Acabaram-se os problemas! Essa casa agora é minha! É minha, Isabel! Nazaré consegue dar um golpe em Inducarmo e fugir, mas não sem deixar um rastro. Deve ser o Madruga. A essa hora ele já deve saber quem é o dono do táxi, quem é o motorista. Hoje, em Vale a Pena Ver de Novo.